Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo chegar a outros vascaínos. Se gosta do nosso canal e não está inscrito, dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, porque ele é nosso. O presidente Pedrinho falou, e é com ele que a gente abre o nosso café vascaíno. Se você não ouviu, não assistiu, se liga no que disse o Pedrinho aí. Fala torcedor vascaíno, eu estou aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos. Flamengo, que foi o jogo passado, o Fortaleza, que nós vencemos e classificamos pela Copa do Brasil. E o Palmeiras, o próximo jogo. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco. Entenderem o tamanho do Vasco. Entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência, de resgatar isso, é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico, ao lado do Pedro Martins, como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaína. Então, o presidente do Vasco, Pedrinho, depois de 48 horas do vexame no Maracanã, se pronunciou através da rede social oficial do clube. Falou sobre outros movimentos, mas não disse quais são. Apenas o Felipe, entrando como diretor técnico, ao lado do Pedro Martins, que é o diretor executivo, para dar mais vascaínidade, mais vasco, mais sentimento do que é o Vasco dentro do futebol. Importante o movimento, mas ele não pode ser único. Está aí, Pedrinho, fazendo os seus movimentos dentro da presidência do Vasco. Bom, um movimento importante, do qual, inclusive, ele está acompanhando bem de perto. Amanhã vai acontecer a primeira votação na Câmara dos Vereadores, do potencial construtivo. Ainda vai rolar a terceira audiência pública, no dia 11, em São Januário. E, como disse o vereador Pedro Duarte, em entrevista ao Canal do Barã, ele disse que vai jogar em casa. É verdade, essa terceira audiência pública é jogar em casa, é jogar com o pessoal da Redondeza de São Januário, da Barreira, enfim. Então, esse jogo está ganho. A primeira votação acontece amanhã, na Câmara dos Vereadores. E, depois da terceira audiência pública, estou botando até na tela aí para você ver, um calendário, uma espécie de calendário, vai rolar a segunda votação. A expectativa é que, até o fim desse mês, tenhamos a aprovação e, consequentemente, a sanção do prefeito vascaíno Eduardo Paes. Potencial construtivo, que é um golaço, um golaço do Vasco da Gama. Para dar um passo sem volta rumo ao futuro. Ter um estádio com uma capacidade mais do que dobrada do atual cenário. Ter capacidade de rentabilidade com name right, com lojas maiores, restaurantes, museu, enfim, uma série de atividades dentro do complexo de São Januário. Vai ser fantástico, realmente, isso tudo acontecendo. A obra começaria logo depois do Campeonato Brasileiro, ali em dezembro, até que em janeiro. Vamos embora. Máquinas na pista e vamos tocar o barco, porque não pode parar essa reforma e o quanto antes a gente ter o nosso novo estádio. Vamos falar sobre a Thumb aí. Vocês viram que eu coloquei na Thumb. Novo Capitão. Ontem, o Zé Comé estava fazendo um vídeo e eu gostei muito dessa sugestão do Zé. Falei sobre ela ontem, am passando rapidamente, no vídeo do final do dia ontem. E aí hoje eu quero desenvolver um pouco mais com vocês sobre o perfil. O que você acha também, torcedor, é legal ler o seu comentário aqui sobre a mudança. O Vasco precisa mudar dentro e fora de campo. Fora de campo, como disse o presidente, alguns movimentos estão sendo feitos. O primeiro deles foi confirmado que é a chegada do Felipe, sendo subordinado a ele. Ele e o Pedro Martins subordinados ao Pedrinho, presidente do Vasco, que é ligado diretamente em par com o CEO da SAF, que é o Lúcio Barbosa. E a Kátia dos Santos, que é a CFO. Mas assim, dentro de campo, precisa mudar. E muito. Peço o seu like, não esquece, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Então, dentro de campo, nós temos um capitão silencioso. Mauro Galvão foi o nosso capitão de grandes conquistas. E da maior delas, está aqui atrás, que é a Libertadores. Era um capitão silencioso, não era espalhafatoso. Mas era um líder técnico. E um líder na acepção da palavra, que você olhava e falava, pô, peraí, ali está o Mauro Galvão. O Léo ainda não tem esse carimbo. Ainda não está pronto para ser o líder técnico. Ele não é o melhor zagueiro do Vasco. Não atravessa um bom momento. E não é um cara falante. Então, são características, e muito menos, vibrantes em campo. Características que faltam a um capitão. Há um líder que precisa comandar. Como nós estávamos perdendo de 3x1, o cara tinha que dar uma sacudida no time. Não foi ele. Verrete foi o cara que mais se entregou no Clássico. E não é a primeira vez. Todos os jogos do Verrete são assim. Ele se entrega do início ao fim. É impressionante como esse atacante participa o tempo todo. justo, que ele seja o capitão do Vasco. Roberto Diramite era o capitão do Vasco. Edmundo era o capitão do Vasco. Por que não? O Verrete ser o capitão do Vasco. Ah, Fábio, a abraçadeira é só um detalhe. Mais ou menos. A abraçadeira é um símbolo. Ali está o nosso líder. Ali está o nosso comandante. É ele quem vai ser o capitão desse time. É ele quem vai capitanear a nossa nau. Bom, é importante sim, torcedor. E veja no Verrete esse perfil. Gostei da sugestão do Zé Colmeia. Encampei. Encampei. Pô, mas tirar a abraçadeira do Léo. Nenhum problema. Qual é a frescurada? Qual é o mimimi da vez? Vamos lá. Não sei nem se o Léo vai ser titular. Michael, não sei a zaga. Será que não vai mudar para o jogo com o Palmeiras? Não volta o Medel? João Vitor está fora. Foi expulso. Medel e Michael. Medel e Léo. Não sei. Alguma coisa tem que ser feita. Mudanças precisam ser feitas. A primeira delas, na minha avaliação, é fechar a casinha. Dois zagueiros, dois volantes. Quatro jogadores de contenção. Ah, três zagueiros e um volante. Quatro jogadores de contenção o Vasco precisa ter. Agora, será que o Alfredo, o Alfredo, perdão, o Álvaro Pachico vai fazer essa mudança? Ele precisa fazer. O nosso treinador, o Álvaro Pachico, precisa fazer mudanças profundas. Doa quem doer. Porque, se não, é o dele que vai arder. É ele quem vai para a reta. O Palmeiras é um jogo dificílimo. Nós não podemos tomar outra pancada. Está na hora de fechar a casinha. Para depois, de trás para frente, organizar o time. O Vasco precisa organizar o seu time de trás para frente. Cozinha, entrada da cozinha, para depois, para a sala, para os quartos, para a varanda. Essa casa precisa ser construída de trás para frente. É da defesa para o ataque. Porque, se não, se ficar escancarado, toma outro sacode. Já tomou um do Criciúma, tomou um do Flamengo. Mas, espera o quê? Pedir música? Eu não quero pedir música. Um grande abraço para você, torcedor. Muito obrigado pelo carinho. E até mais tarde.